Salve rapaziada, hoje vou ensinar a como fazer o seu FIFA travar menos, lembrando que isso ajuda a travar menos, não faz milagre, e tira 100% dos travemento, então bora lá. Se o seu celular tiver algum game turbo, recomendo você usar, porque isso é melhor do que o método que vou ensinar. Bem, primeiramente vão na Play Store e abaixem esse aplicativo, GMX Game Boston, vão aqui em adicionar jogo, e coloquem o nosso fifinha, lembrando que isso funciona para outros jogos também. Agora vão em ferramentas GFX, na resolução coloquem 960, gráficos em equilibrado, e FPS em 60. Agora vão aqui nessa engrenagem, ativem o Ultra Booston e o Auto Booston, agora vão em Wittlestick, e selecionem o FIFA. E é isso rapaziada, agora é só jogar, recomendo vocês usarem o aplicativo por pelo menos 3 dias, porque depois desses 3 dias, pode ficar melhor ainda.